Música Nossa viagem de hoje é para Goioerê, no Paraná, localizado a 530 quilômetros da capital Curitiba. O município conta com pouco mais de 29 mil habitantes. E quem vai falar mais sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da região é o presidente Sérgio Fortes, que está conosco por telefone. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com você. Vamos contar um pouquinho o que se produz em Goioerê, aí no Paraná. Aqui em Goioerê, Marcelo, é um município essencialmente agrícola. A principal economia aqui é venda do campo, da agricultura. Nós somos grandes produtores aqui de soja e milho. Como é que foi a última safra aí de soja? Foi muito boa. A produção foi, eu acho que, a melhor de todos os tempos. A maior média que se teve foi esse ano, dando um novo parâmetro de médias de produção. Aqui, a partir desse ano, eu acho que os agricultores não vão se contentar mais aí com produtividade de 60 sacos por hectare. É importante falar que é um ano que dá para se considerar atípico, né? O clima ajudou e eu acho que o Brasil teve essa safra justamente porque são vários motivos e razões, né? Mas, com certeza, o produtor quer alcançar essa produtividade. Porque essa produtividade é que salvou em relação ao preço, né? Compensou um pouco? É. Realmente, o clima foi favorável esse ano, junta-se com as novas variedades que tem aí, que tem vindo com essa transgenia, vem vindo com o incremento de produção, né? Aqui se percebe que as novas variedades têm tido maiores produtividade. Então, parece que é um conjunto de fatores. O agricultor tem acertado muito o time do plantio. É um conjunto de fatores que tem dado resultado. E a gente tem tido, aqui mesmo, tivemos produtividades que não esperavam se alcançar tão logo. Nós tínhamos aqui uma cooperativa que tinha feito há um ano, dois anos atrás, ela tinha uma meta dos produtores de atingirem 55 sacas, 60 sacas por alqueire. E essa meta, de repente, ficou baixa, né? Devido a todos os fatores favoráveis à produção que tivemos. Além do investimento do produtor, né? Que, com certeza, investiu mais em tecnologia. O produtor, o preço veio lá atrás de alguns picos bons de preço, né, Marcelo? E isso aí está essencialmente ligado na tecnologia que o produtor, ele põe na lavoura. Se vem de um preço bom, ele se anima para a próxima safra, ele investir mais, né? Agora, vocês têm o milho segundo a safra? É, aqui o forte da região é o milho segundo a safra. Nós aqui, outras culturas, trigo, não... Antigamente se plantava muito, hoje em dia praticamente não tem. 99% é milho segundo a safra. Temos alcançado ótimas produtividades nesse milho segundo a safra. Esse ano também vem surpreendendo, motivado pelo preço que estava o milho o ano passado, né, Marcelo? O ano passado é que vendemos muito bem o milho segundo a safra. Com isso, o produtor comprou híbridos caro, investiu na cobertura de nitrogênio, fungicida no final e, infelizmente, agora na hora da colher estamos tendo produtividade, produção, mas o preço caiu absurdamente, né? É, mas aí tem que fazer aquela meia-culpa, né? Ano passado faltou milho no mercado, né? Aí todo mundo sai na mesma direção, acaba acontecendo também isso, né, presidente? Ou não houve um incremento tão grande em relação à área? É, em nossa região não, porque a gente não tem outra alternativa, né, de outra lavoura. Temos, mas não é muito risco, então não é viável, né? Nós aqui de segunda safra, predomina mesmo é o milho. Goiorei, município de Goiorei e região aqui próxima, né? Então não tem uma outra, mas eu acredito que isso aconteceu a nível de Brasil, né, de Paraná. Houve um incremento e nós aqui temos um grande problema no Brasil, na agricultura, é não ter um controle do estoque, um controle do plantio, como a gente vê nos Estados Unidos, que, ó, aquela coisa de estourar uma boiada e ir todo mundo para um lado. Planejamento. Um planejamento, né? O preço, eu sempre costumo dizer que o duro da agricultura, nós, é que vivem num gráfico cardíaco. Uma hora lá em cima, aqui embaixo, a gente gostaria que essa oscilação fosse menor, né? Eu não queria vender o milho a R$ 45,00 sempre, mas também não queria vender a R$ 17,00. Gostaria que fosse mais linear, num padrão que a gente pudesse prever o que vai ser a nossa rentabilidade no final, né, Marcelo? Um planejamento, pelo menos nesse sentido, que você consiga saber o que tem de estoque. No Brasil, você tem que contar em relação ao milho a questão da cadeia de suínos e aves, né? Essa competição, ela é complicada, né? Todo mundo tem que ganhar, não dá para deixar no meio, mas fica complicado para o produtor nesse elo da cadeia, né? Exatamente. A gente que é o primário aqui, né, que produz é complicado, mas é uma luta que a gente não é de agora, vai ser sempre assim. E hoje também, além dessa, talvez, uma regulamentação, de se regular o plantio, o estoque, nós temos fatores internacionais, né, que hoje é tudo muito globalizado, é muito rápido as informações, a gente se planeja aqui, mas se lá fora acontecer alguma coisa de excesso, de produção ou de falta, também vai influenciar nós aqui, né? É muito rápido a informação. É, passa muito rápido. E estocagem, armazenagem, como é que está aí na região? Então, foi uma batalha aqui. Nós estamos já com aproximadamente 70, 80% da segunda safra colhida. Aqui, essencialmente, são cooperativas que estocam os grãos. E temos aqui cooperativas que não têm tanto interesse no milho, ou quase nenhum interesse, então dificultam a entrega. E temos cooperativas que são consumidoras de milho para ração, que colocaram a meta até ousada de recebimento, e já atingiram a meta, e estão tendo que se virar para receber mais, né? Muitos produtores, até hoje, estive conversando com alguns, indignado com a cooperativa, porque comprou insumos, né? Para fazer a segunda safra, comprou a semente, comprou o fertilizante, o químico, e agora, na hora do recebimento, dificulta. Não aceita determinar a qualidade de grão, a umidade tem que estar baixa, para de receber cedo. Então, põe algumas dificultações para não receber o agricultor ficando muito... Vulnerável. Vulnerável, sem saída. Nós não temos uma cultura de armazenagem, né? Na propriedade. Tá certo. Agora, conta um pouquinho da estrutura aí do sindicato aí, quais as ações do sindicato junto aos produtores? Até essa semana, vocês tiveram um evento aí, né? Pois é. Nós, há seis anos, a gente faz um evento de comemoração, o Dia do Agricultor. A gente faz algumas parcerias com as cooperativas e empresas do agronegócio. Foi um evento muito bacana, como sempre. A gente traz um show artístico. É um momento de descontração, né? A gente coloca num clube umas 700 pessoas. Tivemos a presença do presidente da federação, o Agne Meneghete, dando uma palavra para o agricultor nesse momento. É um evento que já é esperado por todos os agricultores aqui de Goiore, Rancho Alegre, do Oeste e Quarto Centenário, que são nossas extensões de base. Quais as ações do sindicato, além dessas, né? Nós temos algumas fotos para mostrar um pouquinho do sindicato, né? Conta para a gente aí como é que é o trabalho de vocês. Então, Marcelo, a gente... O sindicato aqui, ele é relativamente novo, né? A gente está há 12 anos que a gente reestruturou o sindicato. A gente tem uma grade de cursos durante o ano, oferecendo em torno de 90 cursos profissionalizantes, né? Em parceria com o Senar, a gente consegue aí qualificar em torno de mil pessoas todo ano. O sindicato aqui oferece alguns serviços muito mais em conta do que alguns escritórios, que é departamento pessoal. Nossos funcionários aqui estão preparados. em diversos serviços que a gente oferece aqui, que o produtor, às vezes, pagaria mais caro em outros escritórios. E o sindicato, como é a casa do agricultor, que a gente costuma dizer aqui, a gente oferece os mesmos serviços com preço bem mais em conta, né? Tá certo. Eu até agradeço, então, a participação do presidente do Sindicato Rural de Goiô-Ere, em No Paraná, o presidente Sérgio Fortes. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Um bom dia. Muito obrigado, Marcelo, da oportunidade de a gente falar um pouco da nossa cidade aqui, do sindicato.